Olá, bem-vindo a mais um episódio do nosso canal Borboletá. Eu sou a Cacau Cavalcante e hoje a palavra é linguagem. A linguagem é um meio pelo qual um povo se expressa e transmite suas tradições e histórias, seja ela oral, escrita ou visual. A linguagem cria uma identidade e a nossa língua materna define a nossa identidade enquanto povo. A língua materna é a primeira língua que a criança aprende e que geralmente está ligado ao grupo étnico-linguístico com que o indivíduo se identifica culturalmente, ou é a primeira língua de comunicação. A linguagem torna possível a comunicação de sentidos e a participação de experiências das pessoas. Música